Lula dizia que não tinha o direito de errar, porque se errasse, jamais outro operário chegaria à presidência. Eu digo mesmo, se me tornar a primeira mulher presidenta, também não poderei errar. E não vou errar. Aprendi muito trabalhando ao lado do presidente, que fez o melhor governo de nossa história. Participei de todos os projetos que colocaram nosso país no rumo certo. Sei o que fazer para o Brasil avançar ainda mais. Tchau.